Vamos então ler, eu vou ler o verso 14, o verso 4, depois eu vou saltar para o 13, 14 e 15. Diz aqui, eu endurecerei o coração de faraó para que os egípcios... Eu endurecerei o coração de faraó para que os egípcios... Para que os egípcios... Meu óculos está mal, eu fiz um óculos novo e ficou pior. Para que os persiga e serei glorificado em faraó e em todo o seu exército. E saberão, os egípcios, que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Verso 13, 14 e 15. E Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estáis quietos e vedes o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios, que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. Isso, quando fala nos egípcios, pense nos problemas que você está enfrentando, eles deixarão de existir, não é? Todos eles. Amém? O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Aleluia! Então disse o Senhor a Moisés, Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel, que marchem. Pai Celestial. No nome santo, Senhor Jesus, que nós oramos, e pedimos agora, que o Senhor nos abençoe com a sua palavra, enquanto, Pai, nos aproximamos de Ti, para este momento de adoração, de meditação na Tua palavra. Senhor, ajuda-nos enquanto aqui falamos Tua palavra, e possa ser de ajuda, de edificação, Pai, para cada um dos Teus filhos. Oh, é a nossa oração, Pai, enquanto nos entregamos aqui, para o serviço do Senhor, no nome santo do Senhor Jesus, e para a glória do Seu nome, Pai. É a nossa oração, no nome santo do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Cantemos ainda uma gota do Teu sangue, Somente uma bastaria, para limpar meu coração. Uma gota do Teu sangue sobre mim, uma gota do Teu sangue sobre mim, uma gota do Teu sangue sobre mim, uma gota do Teu sangue, meu Senhor, uma gota do Teu sangue, meu Senhor, Somente uma bastaria para limpar meu coração, uma gota do Teu sangue, meu Senhor. Aleluia. Podem se assentar. Não sei se o irmão Douglas está aqui. Eu não sei se ele me disse certo que ele viria. Então, não está aqui, não é? Não está na galeria? Então, você pode levantar a mão. Que não, não é? É que, alguma coisa deve ter acontecido, ele foi conosco ontem à Nova Petrópolis, estava muito contente, disse que viria nesta manhã com a família, não é? Ele é meu vizinho ali, e o irmão Mário, Mário Córdoba, não é? E do irmão Osni, que indicou para ele, não é? Um colega de trabalho, não é? Que Deus abençoe ele, não é? Mas, então, vamos seguir um pouquinho mais com essa mensagem. E aqui nós vemos, veja bem, o próprio Deus dizendo para Moisés, eu endurecerei o coração de Faraó. Para que você, para que nós sejamos vencedores, você tem que ter um inimigo. E Deus permite que ele te persiga. O profeta disse que quando você se torna um cristão, então ele autoriza Satanás a te perseguir. Porque ele já te deu autoridade para expulsar Satanás. Satanás precisa entender que realmente você tem autoridade dele. Ele precisa entender, porque ele não acredita que esse homem e essa mulher, pessoas frágeis, têm autoridade de Jesus. Então, Deus permite que você seja atacado por ele para que você o mande ele embora. É muito importante que a igreja entenda isso. aqui, então, diz que Moisés, então, disse para o povo, olha, disse para Israel, não temam, não fiquem com medo. Aleluia. Como é que a pessoa não vai ficar com medo? A Bíblia diz que era o exército todo de faraó. Parece que, se eu não me engano, não estou aqui nesse capítulo, mas mais de 600 carros de guerra. Todo o exército de faraó vindo contra o povo de Deus. A tendência é ficarmos com medo. Mas Deus disse, diga a eles que eles não fiquem com medo. Que vocês fiquem quietos. Estáis quietos. E vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais os vereis. Aquele grande inimigo que estava vindo ia desaparecer para sempre. Irmãos, Deus não nos destinou para a derrota, mas para a vitória. De todas as maneiras, um filho de Deus, ele será vitorioso. Onde eu falei um pouquinho, ali na... O Samuel falou um pouco, depois eu falei um pouco também no final, falando sobre ser perseverante, ser persistente. Você precisa manter seu lugar. Você não pode estar pulando daqui para lá, saltando, você tem que manter a marcha. manter a sua posição. Porque se o inimigo te pega desapercebido, a pessoa pensa que não precisa. Estava ainda havendo uma reportagem, um documentário, mostrando sobre... Uma reportagem religiosa, mostrando sobre o ataque dos japoneses, que foi em 1941, não pronuncie direito o nome ali, Ferralbe, né? Ferralbe. E diz o irmão Brana que Israel se sentia muito... Israel, os Estados Unidos se sentia muito seguro, não estava com medo. Vamos dizer assim, o Japão estava lá tão longe, estava lá do outro lado da terra, eles não estavam, mas eles estavam ali já pertinho deles. Vieram, se colocaram ali e atacaram e mataram dois mil e tantos americanos, só num navio. Os marinheiros ali que estavam dentro do navio morreram mil e tantos, mil e duzentos, parece que foi, que foram atacados pelo exército japonês. Mas por quê? Diz o profeta, eles estavam fazendo festa, estavam bebendo, tranquilos, não estavam na posição vigiando. Se estivessem vigiando, eles iam observar que estavam ali perto já o porta-avião dos japoneses, e por isso foram pegos de surpresa. Então, nós nunca podemos baixar a guarda como cristão. A Bíblia diz que nós precisamos orar, mas também vigiar. Eu já vi na minha caminhada como um cristão, durante esses meios séculos já que estou caminhando como um cristão, pessoas que às vezes têm bastante oração, oram bastante, e não vigiam às vezes as coisas. Às vezes, depois que saem da oração, não vigiam o que falam, não vigiam onde vão, não vigiam as coisas, e acabam entrando em problema. Então, Jesus diz, ore e vigie. Vigiar é estar atento, cuidando, discernindo, saber se você está mantendo a sua posição. você já deve ter visto pessoas que às vezes eles estão lá em cima, de repente estão lá embaixo. Mesmo tempo que eles estão, parece que estão as mil maravilhas, de repente parece que estão derrotados. Não. Eu sei que, como seres humanos, você tem momentos que parece que as coisas ficam ruins, mas você nunca pode se afastar da sua posição. Não deixe que os momentos ruins, os momentos que as coisas ficam ruins, que você seja empurrado para fora da sua posição. Mantenha a tua posição. Mantenha o teu caminhar. Acontece o que acontecer, a pessoa diz, eu acho que não vai dar, não tem jeito, mas não vai dar, você vai para onde? Você vai para onde? Não sei se eu vou conseguir. Olha, pastor, eu acho que eu não vou conseguir. Quando a pessoa diz assim, ela está fora já. Porque não é você que vai conseguir. Ele já conseguiu por ti. Ele já venceu. É só tu te manter com ele. Não importa se é de arrasto, como for, siga a sua caminhada. Porque, como diz uma escritura, creio que está em Jeremias, eu sei que tem uma escritura, eu tenho uma branaúsa, que diz assim, que o inferno está embaixo e nós estamos em cima agarrados na palavra de Deus. soltou da palavra bom, no inferno. A sua vida torna-se um inferno. Não tem jeito, não tem lugar bom sem Cristo. Não há felicidade sem Cristo, sem comunhão com Deus. Então, é ser perseverante. Aleluia. Mantenha o seu lugar, a sua posição. mas então aqui, Deus mandou Moisés dizer para Israel, olha, não fique com medo. Estão vendo esse grande exército? Não se preocupe, vocês não vão ver mais eles, não é? O Senhor pelejará por vocês. Amém? E disse a Moisés, Márcio, vamos, não parem. Aleluia. O profeta disse que o problema, Israel tinha dado uma parada e quando deu uma parada o inimigo se aproximou. É sempre assim, diz ele, quando se para na marcha, então Deus disse, diga a Israel para continuar a marcha. E eles continuaram e o mar se abriu. E diz a Bíblia que Deus mandou um vento forte. é, as pessoas não ouviram Deus, as pessoas não ouviram os egípcios e mesmo Israel não ouviu a voz de Deus. A Bíblia nos mostra que um profeta que fala cara a cara com Deus. As pessoas tinham que crer em Moisés, mas Moisés ouviu a voz de Deus. Eles apenas viram o vento soprando e o mar se abriu. que vento forte, se abriu as ondas e eles passaram em terra seca. E diz aqui que o anjo do Senhor, o anjo de Deus ia diante do exército de Israel e retirou-se. O anjo do Senhor que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles agora. Para quê? Porque o inimigo estava atrás. Deus tem que fazer algumas mudanças, algumas estratégias. Aquele mesmo anjo que ia marchando na frente passou para trás deles. Diz a Bíblia que também a coluna de fogo se retirou de diante deles e se pôs atrás deles e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel e a nuvem era trevas para aqueles para os egípcios. Aleluia! E para estes clareava a noite, para Israel clareava a noite, mas fazia sombra para os egípcios. Aleluia! De maneira que em toda noite não se aproximou um do outro, os egípcios, Israel podia marchar aproveitando e caminhando à noite. Aleluia! Mas os egípcios não podiam nem chegar um ao outro de tanta treva que existia. Você sabia que a luz que Deus te enviou para ti, a luz do entardecer, Malaquias 4, isso é treva para as pessoas, é escândalo para eles. Paulo disse isto, que nós pregamos Cristo ressuscitado, que é loucura, é loucura para os gregos, fugiu outra palavra, escândalo para Israel, dizer que um homem tinha ressuscitado e que era Deus, não é? Eles, mas para vós é sabedoria de Deus e poder de Deus. Para vós é sabedoria e poder de Deus. aleluia. Então, diz aqui, Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Como eu disse, eles apenas viram o vento, mas o Moisés ouviu a voz. nada acontece por acaso, irmãos. Nada acontece por acaso. Deus provê saída. Você vê aí, você vê aí essa pandemia, esse coronavírus aí? não é por acaso que acontece. Estava escutando uma notícia da ONU falando que há uma tendência de outras pandemias surgirem. E a gente sabe que vai vir, e vai muito mais terrível. A tribulação vai ser terrível. A Bíblia diz que a carne das pessoas vai se apodrecer, estando em pé ainda vivos. estamos caminhando nesse tempo a um único lugar seguro em Deus, no esconderijo do Altíssimo. estava um irmão falando comigo ontem, ali de Gramado, o irmão Sebastião, ele estava me dizendo, ele disse, olha, para mim foi uma benção. Isso, quer dizer, para ele, não é que o vírus, porque é uma praga, mas para ele não, porque Deus muda as coisas. Ele estava trabalhando, não conseguia vir nos cultos, porque ele trabalhava como gerente numa pizzaria lá em Legramado, e ele então tinha que estar lá nos finais de semana, tudo, trabalhando, aí, com o negócio da pandemia, as coisas deram para trás, e ele saiu fora, saiu fora, disse, estou ganhando mais e estou livre os fins de semana, trabalhando, fazendo o serviço dele agora, estou ganhando bem mais e estou livre, posso vir nos curtos. Deus muda as coisas, então somente mantenha a tua posição, mantenha-se no teu lugar, aleluia, e diz aqui, e o mar se tornou em seco, e as águas foram partidas, Deus pode abrir o mar, Deus faz caminho aonde não há caminho, profeta diz, se você está indo no seu caminho e logo você vê que tem um rio cheio lá na frente, não pare, siga caminhando, quando você chegar lá, Deus proverá uma ponte para você passar, aleluia, não tenha medo, não tem mais o inimigo, isto é para crente, a bíblia, a palavra, a mensagem, é para crente, para aqueles que têm coragem de se posicionar por isso, amém, isso não é para incrédulos, é para os crentes, para aqueles que têm coragem de tomar Deus em sua palavra, veja, e diz a bíblia, e os egípcios os seguiram, viram que o caminho estava aberto, veio um vento, abriu o mar, eles estão passando, vamos atrás deles, mas diz a bíblia, que ao atravessar o outro lado, Moisés levantou a calavara, e o mar se fechou, e todo o exército de faraó com seus carros ficaram lá, agora, recentemente, fazendo pesquisa no fundo do mar, acharam rodas de carros que estão lá conservadas dentro do mar, fizeram até um mapa, faz uns anos, alguém até viu, um advogado estava no escritório dele, estava me mostrando, ele é um católico, ele está dizendo, olha aqui, onde Israel passou, acharam agora rodas de carros que ficou conservada dentro do mar, dentro do sal, lá dentro, olha aqui, marcaram o caminho para onde eles passaram. Aleluia, louvado seja o nome do senhor, diz aqui, todos os cavalos de faraó, entraram atrás deles, todos os cavalos de faraó, ficou sem cavalo, ele também morreu, não é? Todos os cavalos de faraó e os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar, Deus deixou eles entrar até o meio do mar, parece que às vezes o inimigo vai triunfar, mas eles estão passando também, o mesmo que Deus fez por nós, eles estão também se usufruindo, é, mas eles vão até um ponto, é, aqueles magos do Egito antes puderam imitar Moisés, fazer com suas varas se tornassem serpente, mas por fim a serpente de Moisés engoliu a deles, diz que eles foram até o meio do mar, e aconteceu que na vigília daquela manhã o senhor na coluna de fogo e da nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, houve um alvoroço, lembre-se, o que está acontecendo, alvoroço aqui, alvoroço ali, não te preocupe, alvoroço na política, mas isso, tudo Deus está vendo, houve um alvoroço no campo dos egípcios e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e diz a Bíblia que ele começou a quebrar, cair, tirar as rodas dos carros deles, e dificultosamente os governavam, tinham dificuldade, e então disseram os egípcios, fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra nós, estavam com medo, mas não tinha mais tempo, eles tinham ido longe demais, não deu tempo de fugir, aleluia, chegaram a se dar conta, mas era tarde demais, e diz, e então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, aleluia, e o mar retirou, retornou melhor, a sua força ao amanhecer, e os egípcios ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornando, cobriram os carros, e os cavaleiros, e todo o exército de faraó, e os que haviam seguido no mar, nenhum deles ficou, nenhum deles, esse é o nosso Deus, aleluia, irmãos, não tenhamos uma meia-fé, vamos ter uma fé completa, vamos ter uma posição completa, determinação, não há como um filho de Deus perder, não tem como um filho de Deus ser derrotado, aleluia, e diz que, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em terra seca, e as águas foram lês como muro, a mão direita e a mão esquerda, assim o Senhor salvou Israel naquele dia, amém, da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, ficaram ali corpos boianos, vê você, viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor, e em Moisés o seu servo, que Deus nos ajude, que Deus faça com que nós tenhamos essa confiança, você não está vivendo por acaso, sua vida não é um acaso, Deus tem te guardado, Deus tem te protegido, você vive pela graça de Deus, aleluia, eu fico olhando, aos 13 anos eu estava morrendo afogado num poço, já contei isso, não tinha poço onde nós moramos, não tem rio lá no morro, ali embaixo eu estava passando ali e vi um rapaz, um homem eu era um jovem tinha um guri tinha 13 anos e eu recém tinha morrido a minha mãe e eu vi ele tomando banho num poço lá, ele pulava lá e saía se saboava eu também tirei minha roupinha lá e pum dentro da água e caí e só vi bolha saindo pra cima assim da minha boca eu saí pulei saltei assim e o rapaz estava lá em cima do barranco se saboando nem olhando pra mim pensou que eu estava brincando eu fui pro fundo voltei de novo e daí na terceira vez eu consegui dar um grito na segunda vez aí na terceira vez ele me pegou pela mão me tirou eu ia morrer ali eu ia morrer ali Deus me guardou tive muitas vezes a beira da morte outros perigos desenganado do médico então eu estou aqui porque ele quis que eu estivesse eu podia estar morto nem sabia eu lembro que quando eu era pequeno quantos uma vez um um curito um pouquinho mais velho do que eu ficou doente ele morreu quantas crianças morreram eu estou aqui você está aqui então você está aí cumprindo o propósito de Deus mas você tem vontade própria você pode não viver naquilo que você devia viver recuar ter medo na hora dos problemas se afasta não prossiga siga em frente aleluia então Deus disse levanta a tua vara Moisés você tem que fazer algo você tem que mover-se né diz aqui a vara aquela era a vara do julgamento agora não era a vara de Moisés aquela era a vara de Deus mas que estava na mão de Moisés Deus pôs na mão dele se você observar Moisés ele tomou aquela vara e a levantou assim as moscas vieram sobre o Egito sobre o Egito e ele as estendeu sobre as águas e elas se tornaram em sangue era a vara do julgamento de Deus e aquela mesma vara estenderam aquela mesma vara foi com ela que feriu a rocha e deu água amém aquela mesma vara que foi estendida sobre o mar e afogou milhares de egípcios foi a mesma vara que feriu a rocha e deu água para Israel amém aleluia veja louvado seja o nome do senhor agora aquela rocha era Cristo primeiro aos corintios 10 diz que aquilo que aconteceu com Israel é um tipo da igreja e era o julgamento de Deus no dia em que dela comer de nesse dia morrereis Cristo foi ferido no calvário para pagar a nossa dívida nós todos estávamos condenados a morte a perdição mas ele se fez perdição por nós para que através da sua morte nós tivéssemos vida diz o profeta é assim eles despojaram aquele homem deixando-o em vergonha Cristo né com todas as coisas vulgares que podiam mas ele tinha que passar por aquilo quando eles estavam tirando as suas roupas deixando ele nu na cruz aleluia estava representando a cada um de nós completamente nus perdidos né mas ele tomou a nossa desgraça sobre si ele foi ferido golpeado sangrando guspe na sua face escárnio escorrendo da sua face uma coroa de espinho na sua cabeça por causa de nós mas foi lá que ele conquistou a morte o inferno o pecado as enfermidades a sepultura e pagou o preço por todos nós não tenha medo aleluia o diabo vem e diz para você tu está derrotado você acha que ele não fala para mim assim fala mas eu digo é mentira a minha vitória é a vitória dele ele me deu vitória amém aleluia frequentemente frequentemente se diz vezes após vezes foi ali onde ele tirou o aguilhão da morte foi onde Paulo disse ó morte onde está o teu aguilhão aleluia a morte tinha um ferrão em si uma vez mas Cristo no calvário tirou aquele aquele ferrão da morte o aguilhão da morte aleluia ó quando eu penso nisso ali ele tirou o ferrão da morte para mim e você todo o ferrão da morte Paulo disse quando eles iam decapitá-lo na prisão romana ele disse morte onde está o teu aguilhão apontou para o calvário e foi lá que o ferrão foi removido da morte sepultura onde está tua vitória ele disse graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo amém diz ele para os filhos de Israel que eles passem disse estende a tua mão agora para que eles passem seco e eis que eu induzirei os corações dos egípcios para entrarem atrás deles eu vou fazer que eles pensem que estão indo bem que está tudo bem ó é as mesmas coisas estamos usufruindo das mesmas coisas o mar se abriu para nós também mas chegou o momento que o mar se fechou você sabia você sabia que há pessoas há sistemas religiosos que estão aí contando testemunhos e não estão vivendo a palavra e as pessoas vivem qualquer tipo de vida e eles dizem assim ó ó eu fui abençoado ó isso aquilo mas eles não estão seguindo a palavra siga a palavra siga a direção de Deus então diz o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles que nós já lemos antes Deus tinha dado a Israel a promessa de que eles entrariam na terra havia um milhão provavelmente de homens chegando para persegui-los nos egípcios pegá-los cortá-los como um bando de animais mas o anjo do senhor o qual estava lá estava ali para livrá-los e levá-los à terra prometida levantou-se no arraial e foi colocar-se atrás deles para interromper o inimigo amém isso não é meus irmãos uma história que já passou isto é real hoje isto é real esse Deus é real hoje nesta manhã siga a direção de Deus agora agora se você está seguindo o seu próprio caminho que você mesmo determinou é uma coisa agora se você está seguindo a direção de Deus você está sob a proteção de Deus não há inimigo que te possa derrotar não amém aleluia diz o profeta ele ainda faz isso ah sim não é só o Deus da história ele está presente ele ainda faz isso ele abrirá o caminho hoje oh eu simplesmente o amo por isso você não ama a congregação diz amém ele abrirá caminho para cada pessoa enferma ser curada ele já abriu o caminho ele se encontra entre você e aquele problema amém eu sei que ele está aqui neste momento você crê que ele está aqui também você pode me chamar de fanático e se desejar eu não sou responsável pelo que você pensa e diz porém eu sou responsável pelo que eu digo diante de Deus aleluia oh aleluia e eu digo também meus irmãos se eu fosse ir atrás do que as pessoas falavam e ainda falam eu não estaria aqui mas a minha convicção na palavra e da minha posição tem me sustentado você não pode ir por vós um um fala vai pra pro leste você vai pro leste o outro não vai pro leste você manda de seleção ou vai pro sul você vai daqui a pouco você está indo pro norte não você sabe aonde quer chegar aleluia louvado seja o nome do senhor oh quantas coisas acontecem na vida das pessoas não é por acaso meus irmãos falta de direção de Deus quantos casamentos errados estava falando essa semana num lugar aí que eu fui uma preciosa família que eu conheci eu era noivo com a minha esposa ainda antes de casar foi no início da mensagem e estava vendo uma mãe que era jovem na época era uma menina depois casou fiz o casamento dela casou errado na verdade casou com alguém que veio assim só pra casar né e as pessoas não mas não irmão às vezes eu tenho ouvido os pais não não mas pastor mas é melhor assim fazer o casamento tal o que que a sociedade vai dizer não sei o que o que que você interessa com o pensamento da sociedade pensa o que Deus pensa aquela mãe sofreu demais estão separados a filha dela agora daquela jovem agora a filha dela casou também errado apanhando até com problema na cabeça tumor de apanhar na cabeça e assim vai uma corrente meu Deus as coisas não acontecem por acaso tenha a direção de Deus põe a Deus primeiro se você busca a direção de Deus ele te guia ele te conduz aleluia louvado seja o nome do Senhor Jesus oh é a graça de Deus meus irmãos mas ele disse mas aquele qual dirigiu os filhos de Israel se eu julguei isso certo naquela luz que você vê esta noite coluna de fogo aquilo viu aquela você viu aquela fotografia que tiraram é a mesma luz que guiou os filhos de Israel aleluia aleluia Deus se deixou fotografar nesse dia eles não tinham máquina fotográfica naquele tempo mas hoje sim tinham máquina fotográfica puderam fotografar a grande nuvem de anjos a 42 mil metros de altura para identificar a manifestação de Deus desse mesmo Deus enviando sua mensagem para guiar seu povo não despreze essa mensagem não pise nela viva por isso não brinque não aceite nenhuma oferta de Satanás mas tome a palavra de Deus ali de pé o anjo de Deus foi adiante do exército de Israel e se removeu e se colocou entre eles e o inimigo e o anjo do Senhor está aqui entre cada pessoa aqui e o inimigo eu sei do que eu estou falando eu sei enquanto aqui de pé na plataforma diante desse pequeno grupo de pessoas eu sei que Deus se humilhou desceu da glória e está aqui agora neste edifício agora amém se é simplesmente você usar a se mover na palavra de Deus veja se ele não se moverá diante de você também aleluia mova-se na palavra e ele se moverá diante de ti ele se colocará entre você e o inimigo aleluia alvado seja o nome do Senhor oh aleluia despertemos meus amados estejamos acordados aleluia 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 ele ficou entre o exército dos egípcios e ele está se pondo entre você e a enfermidade ele está entre você e seus pecados nesse momento porque estamos no êxodo da igreja o Egito sempre foi chamado do mundo e quando Israel saiu recordem eles foram membros da igreja lá mas depois do pacto do sangue ser feito eles se tornaram circuncidados se tornaram a igreja de Deus o sangue os separou o sangue de Cristo na sua vida te separa te faz uma pessoa diferente aleluia e a circuncisão hoje é o batismo do Espírito Santo corta a carne elimina a carne e você vive no Espírito estevão estevão todos vocês em circuncisos de coração e de ouvidos porque sempre resiste ao Espírito Santo como seus pais fizeram vocês também fazem o Espírito Santo circuncidando o coração tirando as coisas do mundo costumava ser que a antiga igreja da santidade vivia agia assim vivia dessa forma mas hoje é exatamente como o restante do mundo é uma desonra deixarmos cair as travas aleluia louvado seja o nome do Senhor Jesus porque deixaram cair as travas é isto vocês deixam cair o padrão da vida cristã porque vocês fazem isto mas o Espírito Santo tem sempre estado ali para condenar o pecado amém e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel e a nuvem era a escuridade para os egípcios e para Israel era luz durante a noite de maneira que toda noite não se achegou um ao outro veja a mesma coisa foi dada a esse grupo de crentes você é um crente dessa mensagem a mesma coisa foi dada a esse grupo de crentes luz 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 para você luz no entardecer amém aleluia vê você eu disse é melhor você colocar as suas jaquetas a prova de choque lá vai agora todo homem que rejeita a luz fica cego e anda nas trevas porque não aceitou a luz amém Deus envia ministros que pregam o evangelho ele envia sinais e maravilhas entre os homens para para vindicar isso como a verdade e os homens rejeitam isto não há nada que reste exceto escuridão para você que rejeita essa luz ande na luz enquanto a luz está brilhando meu irmão receba a luz Cristo é a luz ele chegou para trazer luz porém aqueles que rejeitaram a luz receberam trevas cada homem mulher que rejeita a luz anda nas trevas não sabendo aonde vai que tubeia bastante é vê você observe isto que coisa maravilhosa aqui ele era a luz para uns e trevas para os outros Paulo disse isto aquilo que é salvação para vocês para eles é perdição amém a chuva que salvou a Noé com a sua família afogou o Santo Eluviano aleluia era era a luz para uns e trevas para os outros os israelitas então depois que Moisés orou eles puderam descansar em paz e agora observem então Moisés estendeu a mão sobre o mar aleluia se você observar enquanto os filhos de Israel saíram das trevas e aceitaram a luz quando eles estavam em problemas a luz voltou e eles dormiram a noite toda enquanto eles estavam dormindo Deus enviava um vento soprando através do mar abrindo caminho de escape amém aleluia aleluia ao cordeiro de Deus estou tão feliz por ter sido cheio com o Espírito Santo enquanto estamos dormindo regozijando descansando na promessa de Deus aleluia alvado seja o nome do Senhor Jesus não importa quanto inimigo se levante Deus tem um povo vencedor Deus tem uma igreja vencedora Deus tem filhos e filhas que não são derrotados aleluia Deus lhes prometeu você crê isto Deus lhes prometeu abriu o caminho de escape enquanto descansavam nesta promessa Deus estava lá diante deles abrindo o caminho cada homem e mulher que aceitara Jesus Cristo nesses termos nesses termos o Espírito Santo enquanto você estiver descansando dormindo enquanto você estiver ali descansando na sua na promessa você talvez você seja aleijado talvez você seja cego talvez você possa não possa ouvir seja surdo talvez você não possa enxergar cego talvez você esteja enfermo com outros problemas com problema no coração talvez câncer ou algo assim esteja aí morimbundo se eu te digo aceite a luz descanse na luz e ele proverá uma saída oh meu Deus meus irmãos isso aqui é para crente essa mensagem não é para religioso não é para pessoas que apenas querem ter uma religião isso é para pessoas que querem Deus né pessoas que realmente estão querendo ir no arrebatamento e no rapto pessoas que estão esperando os seus amados e sabe que eles virão um dia desse que aquelas sepulturas se abrirão aquela sepultura em Jefferson viu se abrirá aleluia aqueles santos que dormiram se levantarão e nós temos uma boa porção deles aqui nessa cidade que já dorme no senhor aleluia oh aleluia faz uns dias talvez um mês e pouco eu tive um sonho eu não falei mas eu fiquei marcando aquele sonho dizia tinha uma espécie de uma mangueira e algo dizia assim que era para aguar a terra para que a semente nascesse dizia a água é a terra que assim a semente vai nascer e é isso mas aquele outro sonho que eu contei que eu estava em Israel eu estava lá e depois eu me encontrei com um pastor saudoso pastor Manuel Pontes e tinha um outro pastor nós estávamos primeiro eu estava naquele veículo pequeno depois nós estávamos no veículo grande onde lá estava desse lado aqui estava ele aqui do outro meu lado estava um outro pastor que está vivo graças a Deus é um gaúcho inclusive e eu estava ali e eu tinha alguns litros de vinho e aquele pastor olhou para o vinho e eu disse olha isso é só para mim brinquei com ele eu quis brincar com ele essa é para minha viagem lembrei vinho é alegria quer dizer você tem que ter o seu vinho próprio vinho quer dizer estímulo alegria não perca o seu estímulo amém não perca alegria oh aleluia louvado seja o nome do senhor e o vento chegando como um vento poderoso e forte no dia de pentecoste aquele vento oriental lá abriu o mar mas agora ele veio no pentecoste e trouxe a coluna de fogo e ela se repartiu sobre cada um deles e ela está aqui nesta manhã para se repartir sobre todo crente que realmente crê na sua palavra amém se moverá ali e abrirá caminho para você aleluia para que você atravesse o vale da enfermidade direto para a terra da saúde novamente creia não duvide você que está aí na sua casa Deus quer fazer milagre agora isso não é para incrédulo isso não é para pessoas que apenas estão querendo uma benção não é para pessoas que querem servir a Deus creia que você vai receber Deus faz o impossível Deus é o Deus do impossível o possível é para o homem mas o impossível é para Deus aleluia ovado seja o nome do senhor abrirá caminho para a sua saúde direto para a terra novamente você passará através daquela terra de religiões frias formais embaraçadas indiferentes para um coração cheio do espírito santo feliz jubiloso cheio de gozo aleluia aleluia Deus mostra o seu poder Deus mostra o seu poder amém amém senhor aleluia 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 se alguém aqui o mesmo lá no youtube indiferente rompa essa dúvida rompa essa incredulidade posicione-se Deus mostra o seu poder e o está mostrando agora diz ele desculpe eu estou falando muito alto mostrando redenção pelo poder ele mostrou sangue lá atrás amém ele mostrou seu poder aqui através do sangue através da redenção mostrou seu poder para escapar da morte através do sangue ele mostrou seu poder para abrir o caminho do escape através da redenção de poder amém e hoje você aceitou você aceitou o sangue de Jesus Cristo para limpá-lo do pecado o poder do Espírito Santo está aqui agora para guiá-lo ao batismo do Espírito Santo o poder de Deus está aqui para transformá-lo da enfermidade para a saúde Deus movendo no êxodo da sua igreja ele está dando flores amém Deus a juntará após algum tempo o seu grão está florescendo ele disse vai produzir os frutos aleluia louvado seja o nome do senhor diz o profeta é maravilhoso saindo das trevas para a luz maravilhosa como eu amo isto não ama você como eu amo isto ele disse veja Deus o grande Espírito Santo está aqui entre a morte e a vida agora está aqui entre a enfermidade e a saúde e eu sei o que eu estou falando isto mesmo nesse momento o Espírito Santo que você sente agora cada pessoa que nasceu de novo está sentindo está inclinada a sentir aquele Espírito agora nesse recinto amém cada pessoa nasceu de novo está inclinada a sentir a presença do senhor aleluia você não pode evitar isto se você tem vida em você você sente a presença dele agora como um imã neste lugar aleluia aleluia amém ele disse como um grande imã ele disse eu estava ali numa fábrica uma metalúrgica onde havia tornos trabalhando ali naquele momento parou tudo e ali ele disse aquele homem o o o gerente ali que estava mostrando ele simplesmente apertou um botão e desceu um grande imã ali sobre aquela aquela seção da fábrica e todas aquelas rebarbas de aço tudo cada pedaço de coisa que tinha sobrado ali subiu e agarrou-se no imã ia ser levado de volta para o forno para ser derretido e então ele notou que ali tinha alguns pedaços de alumínio que ficaram e ele perguntou para o homem por que eles ficaram ele disse porque ele não tem o imã não atrai alumínio tem que ser da mesma tem que ser aço tem que ser a mesma qualidade para ter imã ele disse mas aqui tem um pedaço de ferro que ficou ali se você notar ele está parafusado ele era ferro mas estava parafusado estava preso o profeta deu uma glória a Deus bem forte você tem que estar livre você não pode estar parafusado preso em alguma coisa você tem que ter a mesma natureza também para poder ser atraído para cima Jesus disse só subirá ao céu que de lá desceu amém só aquele que desceu do céu a mesma vida e ele disse eu disse louvado seja o senhor porque não subiram todos aqui que estão aqui esse pedaço de ferro ele disse se você observar eles estão aparafusados da mesma forma ocorre com muitas pessoas amigos você se tornou um membro de igreja mas não está magnetizado pelo grande imã pelo batismo do Espírito Santo então você deixa algo te prendê-lo alguma diferença te prendê-lo mas um dia desses haverá um grande imã que descerá no oriente no oriente no oriente descerá no oriente bem importa que você esteja preparado mas há algo que nos mostra que a noiva tem que ser transportada ali um poder o transportará ali da onde o mestre subiu um grande poder que descerá no oriente chamado filho de Deus que passará isto sobre a terra e cada pessoa que está morta em Cristo ressuscitará com ele para ir para além estes velhos corpos serão transformados feitos a sua semelhança no seu no seu próprio corpo glorioso onde viveremos para sempre sempre livre das enfermidades livre da velhice livres de tudo mais aleluia glória seja dada ao Senhor Jesus livres livres diz o profeta de tudo mais livre da morte livre do pecado livre da velhice amém não os cabelos brancos vão desaparecer os carecas vão receber de volta seus cabelos aliás todos nós ficamos um pouco vai diminuindo uns um pouco mais um pouco menos mas o profeta diz não estão perdidos esses cabelos receberemos todos de volta ou me alegro aleluia aleluia quão bom é estarmos aqui vamos cantar uma gota do teu sangue sobre mim somente uma bastaria aleluia 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 louvado seja o nome do senhor jesus uma gota do teu sangue sobre mim uma gota do teu sangue sobre mim somente somente uma bastaria para limpar meu coração uma gota do teu sangue sobre mim uma gota do teu sangue meu senhor uma gota do teu sangue meu senhor somente uma bastaria para limpar meu coração uma gota do teu sangue sobre mim deixa eu deixar as oportunidades se alguém aqui que gostaria de tomar uma decisão talvez você está sendo muito atraído pelo mundo não está sendo atraído pelo imã de cima você pode vir a ele é ser magnetizado é você sabe que você quem trabalha com eletricidade sabe disso mas mesmo que não trabalhe já deve ter feito essa experiência você põe uma chave de fenda numa tomada em contato com a energia ela fica magnetizada por um tempo aí você põe assim um parafuso fica seguro na ponta dela quantos já fizeram isso? não são muitos não são muitos que mexem com isso né mas você põe ali ela só coloca lá na tomada toca no positivo ali e ela fica magnetizada você pega um parafuso põe e ela fica presa fica seguro tá é porque ela se aproximou da energia você sabia o natural explica o espiritual a medida que você se achega a Deus ele se achega a ti ele diz chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós profeta diz você começa a vida eterna aqui no altar há alguém aqui na galeria algum lugar que queira demonstrar uma decisão firme que você quer uma posição talvez você tenha ficado aí balançando uma hora você está para um lado outra hora está para outro não deixe o Egito te atrair seja atraído pelos céus aleluia oh louvado seja o nome do Senhor Jesus aleluia que Deus abençoe essas filhas é que estão tomando posição essas jovens tomando posição pelo Senhor não importa que você seja mais velho tenha mais idade o importante é você deixar e receber o magnetismo dele não deixa as dúvidas te atrair não deixa as murmurações te atrair te achega o Senhor aleluia oh glória ao Senhor o Senhor Jesus aleluia você aí na sua casa onde você estiver aproxima-te dele agora permita que esse imã te aproxime chega magnetizado pelo Espírito ao ponto ao ponto que você ande pela rua glorificando a ele dizendo obrigado Jesus obrigado pelo perdão dos meus pecados obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez por mim na cruz do calvário obrigado por ter pagado o preço por mim Senhor aleluia 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 oh aleluia aleluia ovado seja o nome do Senhor Jesus aleluia aproxima-te dele enquanto há tempo enquanto ele está tratando conosco enquanto podemos ouvir a sua voz aleluia você que está doente que está enfermo não importa a enfermidade seja câncer seja cegueira seja qualquer tipo de enfermidade creia no Senhor agora tome posição pelo Senhor e receba a virtude de Cristo ele te cura agora ele te liberta agora por seu poder está você parafusado em algum pensamento negativo está preso em alguma coisa o diabo tem dito não é assim mesmo você vai viver nessa gangorra o tempo todo um pouco para cima um pouco para baixo um passo para frente dois para trás é mentira de Satanás o Senhor te dá vitória só depende da tua posição de você seguir o comando de Deus aleluia aleluia rovado seja o nome do Senhor Jesus aleluia vamos orar neste momento você pode se ajoelhar e na sua casa onde você está aí neste sofá do lado dessa mesa onde você está aonde quer que esteja aleluia e aceite a bênção de Deus aceite a cura a libertação agora aleluia 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 meu Senhor obrigado meu Pai é por tua graça eu creio eu creio eu creio o mesmo poder essa mensagem não perdeu seu poder essa mensagem não morreu ela está ela está viva o poder do Senhor está aqui abençoa essas tuas filhas esses teus filhos que estão nesta manhã buscando esse magnetismo do Senhor nas suas vidas em nome do Senhor Jesus manifesta tua graça e teu poder Pai manifesta teu poder de cura agora liberta essa pessoa dessa enfermidade destrói essa cegueira destrói esse câncer destrói agora oh Senhor cura esse pâncreas agora que produz a insulina normal para que essa diabetes seja normalizada destrói esse colesterol normaliza pelo teu poder Senhor no nome do Senhor Jesus no nome do Senhor Jesus o declaramos a vitória de cada um pelo sangue pelo poder do Senhor em seu santo nome Pai eles estão entregues nas tuas mãos é pela tua graça Pai eu estou aqui junto com eles eu sou tão necessitado como eles mas eu estou sob a mesma benção deles Pai eu estou sob a mesma virtude deles eu estou sob o mesmo poder deles Pai que pertence a esse corpo de Cristo em nome do Senhor Jesus que em nome do Senhor Jesus que em nome do Senhor Jesus queima esse tumor pelas raízes agora Pai queima essa catarata agora pelas raízes em nome do Senhor Jesus para a glória do teu nome Pai estão entregues nas tuas mãos Pai no nome do Senhor Jesus em 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 nome do Senhor Jesus agradeça o Senhor você aqui você na sua casa agradeça a ele pela vitória diga obrigado Senhor obrigado pelo perdão dos meus pecados obrigado pela minha cura Senhor obrigado pelo batismo do Espírito Santo obrigado por falar comigo ainda Senhor oh aleluia rovado seja o nome do Senhor Jesus no nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus Deus os abençoe Deus os abençoe aleluia louvado seja o nome do Senhor Jesus do Senhor Deus